3, 2, 1 Para me perguntar, ou você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vento Quem me der agora, tivesse a viola pra cantar Quem me der agora, tivesse a viola pra cantar Quem me der agora, tivesse a viola pra cantar Quem me der agora, tivesse a viola pra cantar Era um dia, era claro, quase meio Era um canto calado, sem ponteio Violência, viola, violero Era uma ordinha do mundo inteiro Era um dia, era claro, quase meio Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de dor, nem recém Só sabia das ondas do mar Jogar a viola no mundo, mais cruel no fundo buscar Se eu tomar viola, ponteio Meu canto não posso parar, não Quem me der agora, tivesse a viola pra cantar Quem me der agora, tivesse a viola pra cantar Quem me der agora, tivesse a viola pra cantar Quem me der agora, tivesse a viola pra cantar Era um, era dois, era cem Era um dia, era claro, quase meio Encerra meu cantar, já convém Prometei um novo ponteio Sete dias que sei por inteiro Eu espero, não vá demorar Esse dia, estou certo e vem Digo logo, tivesse a viola pra cantar Correndo no meio do mundo, não deixo a viola de lado Vou ver o tempo mudado, um novo lugar pra cantar Quem me der agora, tivesse a viola pra cantar Quem me der agora, tivesse a viola pra cantar Quem me der agora, tivesse a viola pra cantar E me der agora a diversa viola para cantar E me der agora a diversa viola para cantar Quem der agora eu tive essa viola pra cantar Quem der agora eu tive essa viola pra cantar Pra cantar, 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 pra cantar Quem der agora eu tive essa viola pra cantar